Nesta quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o período da quaresma, são 40 dias com um olhar mais voltado ao aspecto penitencial da nossa fé, de conversão, preparação para a Páscoa do Senhor. Então, isso aí nós fazemos menção aos 40 dias que Jesus passou no deserto, nós fazemos menção aos 40 anos que o povo de Deus caminhou pelo deserto, sempre nos recordando que o nosso momento aqui na terra não é um momento definitivo, nós estamos aqui de forma passageira, então, para simbolizar também este momento de transição, esses 40 dias em preparação para a Páscoa do Senhor. E muda alguma coisa na programação da comunidade católica aqui do nosso município durante esse período, padre? Nós teremos a missa da quarta-feira de cinzas, às 7 horas da noite, no Salão Paroquial, e durante a quaresma nós teremos missa de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, então, são as missas quaresmais, por assim dizer. Todos são convidados a participar, se o seu trabalho te proporciona este horário, das 6 até 6 e meia da manhã, você é convidado a fazer essa experiência quaresmal também. Bom, e qual que é o pedido? Como que a igreja orienta o fiel católico para viver um momento, para passar bem esse período de quaresma? Isso. A igreja nos convida a viver a penitência, nos convida a viver a oração e nos convida a viver a caridade. Então, são estes três elementos da nossa fé que, no período da quaresma, são vividos de forma mais intensa. Então, o momento de aprofundar a nossa oração, o momento de buscar fazer uma prática penitencial, por exemplo, eu posso, durante esse período da quaresma, me abster de tomar refrigerante, eu posso me abster de comer açúcar. Por quê? Para lembrar que nem só de pão o homem viverá, mas da palavra de Deus, da oração. Eu sou convidado a aprofundar a minha caridade, então, aquela boa ação que eu faço, eu preciso, nesse momento, buscar um aprofundamento, né? Se eu tenho o costume de ajudar alguém, se eu tenho o costume de fazer o bem, eu procuro, nesse período da quaresma, intensificar isto. E qual que é a mensagem que o senhor deixa aí para todos os fiéis, neste momento inicial do quaresmal? Isso. Não nos esqueçamos que nós somos pó e ao pó voltaremos, né? Como é a frase da quaresma, tu és pó e ao pó voltarás. Então, a nossa meta é o céu, a nossa meta é Deus. As coisas aqui da terra são importantes, são, mas elas não são prioridades. Nossa prioridade é viver em comunhão com o senhor. Então, viva bem esta quaresma. Nós não sabemos se será a última de nossas vidas, né? Então, vivamos bem para que, quando chegar o momento do encontro com o nosso senhor, nós estejamos em comunhão com ele.